A voz que ecoou por décadas, trazendo a verdade e informando o Brasil, agora silencia. Cid Moreira, o ícone de uma geração, nos deixou, mas seu legado será eterno. Por mais de 27 anos, Cid Moreira foi a face e a voz do maior jornal do país. Cada palavra dita por ele carregava o peso da responsabilidade de informar milhões de brasileiros. Mas Cid foi muito além das notícias. Ele se dedicou a levar uma mensagem de fé e esperança a milhões de lares brasileiros ao dar voz à Bíblia. Com sua voz inigualável, Cid levou a palavra de Deus tocando corações e transformando vidas. Suas narrações não eram apenas palavras, eram uma verdadeira conexão entre o céu e a terra. Amigos e colegas de trabalho lembram com carinho do homem que marcou suas vidas. Um profissional impecável, mas acima de tudo, uma pessoa generosa. Fora das câmeras, Cid era um homem simples, um eterno apaixonado pela vida e pela arte de comunicar. Ele se dedicou à sua missão com amor e respeito, sempre grato por cada oportunidade de usar sua voz para o bem. A voz de Cid Moreira agora se cala, mas as suas palavras, os momentos que ele nos proporcionou, viverão para sempre em nossas memórias. Obrigado, Cid, por nos guiar, por nos inspirar, por nos fazer acreditar que com as palavras certas podemos mudar o mundo. A voz que marcou gerações agora descansa, mas sua presença ecoará para sempre em nossos corações. Obrigado, Cid, por nos guiar, por nos guiar, por nos guiar, por nos guiar.